no mundo inteiro, isso é sabido por todos nós, inclusive espetáculos da Broadway. Atualmente as nossas portas estão fechadas, porque todo mundo sabe também, mas a programação do teatro será retomada em breve. E para deixar todo mundo mais ansioso por isso, vocês vão assistir aqui e agora ao trecho de uma atração que já brilhou nos nossos palcos, Dona Summer. Dona Summer é um espetáculo dos mesmos produtores de We We Rock You, Abby, Zorro e Alegria Alegria, com direção geral do nosso querido Miguel Falabella e direção musical de Carlos Balzis. O título não deixa surpresa, o musical celebra uma das maiores divas da história, em uma trama eletrizante, tempestuosa e cheia de hits. Recebam as protagonistas do espetáculo Dona Summer, Jennifer Nascimento, Karin Rios e Amanda Souza. Manda! Spring was never waiting for a steer It ran one step ahead As we followed in the dance The carpet spark is melting in the dark All the sweet green ice sand flowing down Someone left the cake out in the rain I don't think that I can take it Cause it took so long to bake it And I'll never have the recipe again Oh, my 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 A heart of the spark is melting in the dark All the sweet green icing blowing down Someone left my cake out in the rain I don't think that I can take it Cause it took so long to make it And I'll never have the recipe again Oh, my... Oh, my... Nova York, Chicago, Los Angeles Eu mostrei pra eles que eu não era só uma Mary Morena negra Quando eu cantei aquela música Eu era a mulher que minha mãe sempre quis que eu fosse O patinho feio se transformou no lindo cisne negro A heart of the spark is melting in the dark All the sweet green icing blowing down Someone left my cake out in the rain I don't think that I can take it Cause it took so long to make it And I'll never have the recipe again I'll never have the recipe again Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Last dance, last chance for love Yeah, this is my last chance for romance tonight I need you by me Beside me, beside me, to guide me To hold me, scold me Cause when I bet, I'm so, so bad So let's dance, last chance, last chance for love I said dance, last chance for love Dance is my last chance for romance tonight Oh, I need you by me It's time to guide me To hold me, to scold me Because when I'm back, I'm so, so mad So dance, last chance Last chance, last chance Last chance, last chance Tonight Oh, I need you by me It's time to guide me To hold me, to scold me Because when I'm back, I'm so, so mad So, come on baby, dance that dance Come on baby, dance that dance Come on baby, last chance Tonight Tonight Yeah Oh, que presentaço Gente, que apresentação maravilhosa Muito obrigado, né Jennifer, Amanda, Karen Olha aqui, que emocionante Aos membros do coro também, do espetáculo A galera que mandou muito aqui Cantando, dançando Eu conheço já Jennifer, Karen Amanda, tô conhecendo hoje Você, você tá acostumada com os testes de musical e tudo mais A Karen eu vi, cara Começando lá atrás Deixo pequenininho Oi? Nós dois Deixo pequenininho Exatamente Cara, do mesmo jeito Eu, eu Com alguns quilos a mais Até parece, né Mas, cara Você, a Jennifer também Lá no Popstar Vocês passaram por isso E passam, né Em testes Como que é Tá aqui hoje Vendo essa galera Que, pô Pessoal que não é Do metier Galera que tá Fazendo algo Fora do comum Pra eles Como que é analisar Vocês se veem Em muitos momentos aqui Sem dúvida nenhuma Passa um flashback Na cabeça, né A gente vê o nervosismo Ali atrás E passa um filme Na cabeça Queria aproveitar E parabenizar o Santander Por essa iniciativa Porque a arte Em qualquer profissão Ela é muito imprescindível, né Ela estimula o trabalho Em grupo Estimula a desenvoltura Do profissional Então, isso aqui É muito importante Pra eles, né Com certeza Eu fui uma das pessoas Que ajudei a prepará-los Olha só Então você Você já tinha o spoiler pronto Ali Você já conhecia A apresentação de todo mundo Sim, foi um prazer enorme Receber esse convite Foi uma surpresa muito grande Enormes talentos Eu fiquei só lá atrás Na torcida Tô na torcida Fiquei muito feliz Que maneiro E você, Amandinha? Então, eu dou aula também Então, eu já passei Por muitas audições De aluna Aí eu ficava ali No backstage Assim, nervosa por eles Aí fica Que a gente vê Todo o desenvolvimento Que eles têm em aula E sabe que o nervosismo Atrapalha muito Então, eu gostei bastante Da apresentação de todo mundo E foram ótimos Muito bom Eu quero que vocês falem agora Vocês já curtiam Dona Summer Antes do espetáculo? Vocês foram pesquisar Depois que receberam o convite? Como que foi? Conta Eu já curtia há muito tempo Por influência da minha família Sem sombra de dúvidas Mas é claro Que a partir do musical Pude estudar mais a fundo A respeito da vida dela E virei ainda mais fã Uma mulher empoderadíssima Além do tempo dela Já naquela época Que enfrentou várias barreiras Para se manter firme na carreira Sem sombra de dúvidas Uma grandíssima inspiração Exatamente Eu conheci algumas coisas de Dona Mas não conhecia muitas Inclusive, eu fui descobrir que I love to love you, baby Era dela depois de começar o musical Olha que maneiro Porque eu conhecia por Destiny Child Então, sem dúvidas nenhuma Eu fiquei ainda mais fã Apaixonada por ela Se hoje nós estamos aqui É porque ela esteve É porque ela batalhou e lutou Ela conquistou muitas coisas para a gente É uma honra fazê-la Amandinha É, comigo foi igual com a Jennifer Eu... Ai, não... Aí eu... Ué, mas não é da Beyoncé essa moça? Tem um negócio de geração aí também Um negócio de idade Que conta Mas depois que eu entrei no espetáculo Eu comecei a pesquisar muito sobre ela E admiro muito quem ela foi, né? Foi de grande inspiração agora Não, gente E com certeza vocês, através dela Estão inspirando muita gente A gente viu um pequeno trecho aqui do espetáculo E é emocionante Eu fiquei arrepiado ali atrás Parabéns às três Parabéns, Miguel Que coisa linda Muito obrigado, viu, meninas? Valeu Obrigada Uou Depois desse presentaço Para toda a galera que está aí Acompanhando o nosso show de talentos Galera que está...